Galera, Elite falou pra vocês, Elite falou que votava e nós vota mesmo, moço. Estamos aqui de volta, depois de completar a missão. Depois de completar a missãozinha do Leitão, missãozinha de número 4, a gente vai aqui pra uma caçada aqui. Tô fazendo kills, rapaz, deixa eu até dar uma olhada aqui, fazendo abates aqui com nossa arma aqui, nossa R8. Cadê a bicha? Vamos achar essa Blazer R8, Blazer F3, é parecida com essa, com essa aqui, Blazer R8. Ramon, nós estamos aí com oitocentos e oitenta e seis kills, cabra, falta cento e quatorze, ó. Tem que ter que fechar. É, então vamos lá pra as cabritas que nós vamos derrubar bicho com essa bicha até umas horas. Então vamos lá, agora caçada no multiplayer, porque, né? A gente não tava fazendo nada, fomos pra caçar a missão do Leitão. Pack de missãozinha bem tranquila, né? Só pra manter a tradição da gente avançar nos packs de missões ali. E aí a gente está de volta, cara. Vou abrir sala pra quatro pessoas só, porque caçar nos cangurus vocês estão ligados, né? O mapazinho ali é show de bola, mas tem que ter uma atenção. Simples assim, eu quero nascer na tenda de cima. Minha torre tá montando lá embaixo. Eu acho que ela ainda não tá pronta, ou será? Vamos ver se ela tá pronta logo, depois eu dou um retiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai se envolver ou não vai, Ramon, na caçada dos cangurus ali? Vou. Eu já tô comprando as munições. Eita, vale a pena, Ramon, levar umas muniçãozinhas ali a mais ou não? Vale. Nós encaramos o desafio ali de pegar os mil... De pegar ali os mil... Mil não, era... Cinquenta bares cada um. Cinquenta bares cada um. Mas acabou que... Que caiu, deu erro. Nós estávamos a manter o soma minha vida aqui. Aí, acabou que não deu certo. Mas nós volta e mata os bichos de novo, que nós é bruto, cara. Ó, Piazinho na área, vai brincando. Bem-vindo, Piazinho. Tchau, Piazinho. Mas vocês já conseguem ver a sala aberta, porque eu tô escutando o barulho da reserva, galera. Já tô riscando. É. Pronto. Sala criada. Ah, o DOC não terminou de montar minha torre ainda, não. Mas que eu blaguei ela ontem à tarde, né? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui nos equipamentos, como que a gente está. Porque, inclusive, eu já havia salvo uma composição pra cá. Eu acho que é essa. Bala de R8 até umas horas, que beleza. Bala de fumacenta, a dar com pau. Não precisa de tanta bala de fumacenta, não. É, 357 aqui, pra alguma oportunidade na raposa. Chamariz do poico, chamariz aqui da raposa, né? Garrafa d'água, redutor de cheiro, alguma coisa. O Germão Ponte aqui embaixo. E aqui, né, né, a camuflagem da reserva com boné do Brasil. Tá me estiloso, amor. E tem bala até umas horas. Bala de fé. Eu quero dar a volta por aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, Pires. Pires, vambora, Pires. Já tem cabritas chamando, Pires. Ou não. Tá cheio de aço aqui dentro da casa, aqui, ó. O Pires tá descendo ali. O ônibus tá descendo. Eu vou subir, ó. Subir pela ferrovia, tu desce aí, Cabe. Nós caí pra dentro do deserto, aí. Ó, cabritas a 60 minutos passadas aqui na casa. Lembra que eu comentei, Ramon? Quando o roxo nasce, os bichos estão em torno ali de uns... Em torno aí de uns 400 metros, pelo menos. 400, 500 metros lá de onde você nasce, né? Mas já quando os outros nascem, é assim, ó. É rastro na casa, né? Vem na casa, vem na casa aqui, ó. Eu vou fazer essa roda aqui pra cima da montanha, que eu gosto demais. Aí eu desço ali pela direita, contorno aqueles campos. Sempre tem raposas e coelhos por ali. Mas eu gosto que se encontra cabritas também. Fio por dentro, se empolgou ali. Eu gosto de subir aqui, que aqui melhora, amplia, né? O campo de visão, na verdade. Mas tá bom, ó. Bando de 10 cabritas, pelo menos 7 confirmados. As cangurucas eu não achei agora. Talvez se eu vim pra cá eu acho cabras, tá? Hehehehe. Talvez nós ache pelo menos uma branquinha, Ramon. Pelo menos uma branquinha solitária. Vamos ver, essas bichas nunca tão sozinhas, ó. 230 metros, mesmo que pouca mão. Vamos caminhando. Ô, Onyx. Ah, sim? Do teu lado aí, cara, tem um buraco, uma lagoa, ó. Ao invés de tu ir pra aí, vai no lado da lagoa, no rumo da torre. Que eu espantei um bando de cabras de lá, por rumo da torre ali. Então, segue na direção da torre, no meio do deserto aí, que eu acho que tu vai se dar bem, né? Só uma dica. Ok, vou ficar nessa redondeza do rio entre a torre. Isso, aí tu desce, mas não deixa de passar na direção da torre. Que eu vou circular por essa borda daqui, ó. Aqui tá esquisito, achei uma cabra só. Olha o caguru do Pires. Olha. Olha, esse Pires tá bruto, moço. Pires derrubou aí, essa semana, costas de 240. Derrubou... Foi Alce, né, que derrubou grande, moço? Não, foi o Alex, falou. Foi o Alex derrubou o Alce. Qual que foi, Pires? O outro bicho derrubou? A rena. A rena de quase 600. E derrubou canguru de mais de 85 aqui, rapazinho. O cabra tá bruto, moço. E eu disse pra ele, caça uns calibre que tu atira e o bicho caia. Cabra chamando mais pra esquerda. Vem pra pular, paramos de correr, ó. Cabra na direção daquelas moitas aqui lá, ó. Pelo que eu pude avaliar. Pra pular. Vamos parar de correr, vamos coletar aquela ali e tirar ela de dentro daquela bola de mapa. Chamou, não tá atento. Eu acho que eu vi uma coisa. Acho que eu vi uma daquelas alvinha passando bem com o lar, amor. Nós... Vamos ficar de olho ali no mapa, né? Caçado e bate-papo com vocês, galera. Elite na área. Companheiro Zig ali. Rian, bem-vindos. Salve! Mandar um salve lá pro companheiro Ian, né, rapaz. Ian Biel, companheiro matador Elite, né, o Abiné. A esposa dele também, né. Todo mundo lá gosta de berrante, cara. Salve pra Pieta, o cabra bruto da bexiga, moço. Companheiro Pieta. Daqui a pouco ele entra. É, não demora muito. Ele tá na área conosco. Cabra correndo. Deixa a bichinha correr. A perda aqui tem umas pontas boas, amor. Um machinho de 65 quilos e... Amor! Quem que pediu uma cabra graúda aí? Galera, mais um high score pra vocês, cabra. Eu nem focalizei a bicha, mas ela tava sozinha. E que bela cabrita, rapaz. Olha isso. Primeira cabrita de 300 do Elite aí nesse... Nessa retomada aqui do mapa de... Calma aí. Vamos fazer uma arte aqui. Não sei se eu gostei muito, não. Mostra a gaiada de leite aí, vai. Não sei já tinha ainda, não. Pronto. Deu uma ajeitada no chifre aí. É, chifre é dar com pau, viu, Ramon? Pronto. Tá doido. Vamos entrar aqui dentro dessa bicha, né? Porque o Elite tá juntando na coleção aí. Uma bela high score pra vocês, tá, galera? Nessa retomada aqui, né? Pediu a Elite, né? Queria uma cabrita de 300, ou não é de 325 aí? É ou não é bom encontrar uma bicha dessa, companheiro? Onde? Opa, claro. Claro. É. Claro, cara. E aí, companheiro Ramon, o que você diz? Mais uma cabritazinha de presente nas nossas caçadas? Muito bom, hein? Parabéns aí. Que é um bicho difícil de achar. Agora bora atrás de outro. É, e parabéns pra galera aí que tá acompanhando nossa série High Score. Que, né? Tá fazendo nada, a gente traz um ou outro aqui pra vocês. Vamos que vamos. Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Elite Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Use e Primal, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário, sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sinuzinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz! Como diz o Elite, tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL